Olá galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também do outro lado esteja super bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, você está no canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês essa linda toalhinha aqui de centro, muito linda, fácil de fazer, eu amei fazer e vim trazer aula para vocês. Vou trabalhar, ela é todinha com a linha de polipropileno, estou usando a marca da princesa, tá? Princesa Modas. Vou usar aqui o amarelo e sobrinhas de do branco. Vou trabalhar com a minha agulha número 2, agulha aqui 2mm, tá? um isqueiro para fazer o meu arremate e uma tesoura para fazer o meu acabamento. Então, meus amores, este aqui é o material que você vai precisar para confeccionar esta linda toalhinha. Leila, eu posso fazer esta toalhinha no barbante? Pode fazer, você só tem que adequar a espessura da agulha, tá? Com a tensão do seu ponto e a espessura do seu fio, até que saia do seu fio. Pode ser com um barbante, pode ser com linha de algodão, pode ser com fio de malha, o material que você tiver disponível aí, você vai trabalhar e vai gostar. A receita é a mesma, é só adequar o seu material, tá certo? Então, meus amores, antes de tudo, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, clica no botão se inscrever, deixa o sininho ativado para receber todas as nossas notificações, combinado? E não esquece de deixar o seu comentário lá no final da aula, tá? Deixe o seu comentário e compartilhe também esse conteúdo, esse vídeo, nas suas redes sociais. Compartilha com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no seu grupo do Facebook, compartilha aí, você assim ajuda o crescimento do canal, aonde nós estamos ao rumo para 70 mil inscritos. Estamos com 62 e eu conto com você para chegarmos aos 70 mil inscritos, tá bom? Um beijo, bora para a aula, vem comigo. Prontinho, meus amores, vamos iniciar a nossa linha toalhinha? Vem comigo. Aqui eu já queimei a pontinha, tá? Da minha linha, ó, tá queimadinha aqui. Lembrando que vou trabalhar com a agulha número 2, vou estar usando esse amarelo ouro, lindo, princesa modas, tô usando a linha de polipropileno. Você pode usar a linha da sua preferência, a linha que você tiver na sua disposição aí, disponível para você trabalhar, ou até mesmo com o barbante para fazer esse lindo trabalho, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso trabalho, vamos subir, vamos dar aqui o nosso Ezinho, você vai dar o E do jeito que você aprendeu, do jeito que fica melhor para você, tá certo? Não existe jeito certo, nenhum jeito errado, tá? Cada crocheteira tem um jeito de trabalhar. Feito isso, você vai levantar agora 4 correntinhas, 4 a 5, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Pra mim, eu fico confortável trabalhar com 4 correntinhas. Se você não ficar confortável, achar que fica muito apertadinho, vai ter uma dificuldade maior, faça 5 ou 6 correntinhas, ou faça o anel mágico. Feito aí a quantidade de correntinhas, você vai voltar aqui na primeira correntinha e vai fechar com ponto baixíssimo. Aí, você vai levantar agora 3 correntinhas, mais uma, duas, três. Vai laçar a agulha, vai vir dentro do seu anel e vai fazer agora mais 2 pontos altos, ó. Dentro do anel, tá? O anel fica bem apertadinho, assim, com 4 correntinhas. Por isso que eu falei, se não fica confortável para você trabalhar assim, você aumenta de 5 a 6, ou trabalha com o anel mágico, tá bom? Aí, aqui eu fiz mais 2 pontinhos. Contando com as minhas 3 correntinhas que eu levantei, eu estou com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Laçar a agulha e aqui dentro do meu anel, vou construir mais 3 pontos altos. Faço agora 2 correntinhas. Laçar a minha agulha e aqui dentro eu vou construir novamente mais 3 pontos altos. Já estou cobrindo o meu fio que sobrou, que depois é só queimar ele aqui na hora do meu acabamento. Como eu estou trabalhando com linha de polipropileno, com linha de algodão, eu teria que cobrir ele, né? Ó, 3. Agora, vamos fazer o último bloquinho. Vamos fazer 2 correntinhas, laçar a agulha e fazer aqui dentro mais 3 pontos altos. Tá vendo que ficou bem apertadinho? Bem apertadinho mesmo, né? 2 e 3. É assim que eu gosto, tá? Eu gosto de fazer as minhas toalhinhas assim, bem apertadinhas. Aí, a gente só vai acertando aqui, tá vendo? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, né? Vou vir aqui na terceira correntinha e vou finalizar com ponto baixíssimo. A terceira, de baixo pra cima. Vocês não vão ver que essa toalha é super fácil de fazer e rápida, viu? Agora, você vai vir aqui e vai caminhar com ponto baixíssimo até esse espaço aqui de 2 correntinhas. Caminhei até o meu espaço, tá vendo? Agora, dentro de cada um desses 4 espacinhos que nós temos, nós vamos fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vamos separar um leque do outro por 2 correntinhas. Pra iniciar o primeiro leque, eu preciso ter algo da altura do meu ponto alto. Então, vou fazer 3 correntinhas. Feito aqui as minhas 3 correntinhas, laço a minha agulha, vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Laço a minha agulha e vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui dentro também. Formei o meu primeiro leque. Feito aqui o meu primeiro leque, como eu falei pra vocês, vamos fazer um leque em cada um dos espacinhos. De um leque para o outro, eu preciso ter 2 correntinhas. Laço a agulha e vou para o meu próximo espacinho e vou construir outro leque. Que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo local. Meu amigo e minha amiga que está iniciando agora, uma dica. Sempre deixe o gancho da sua agulha virado pra você. Seja você destro ou seja você canhoto. O ganchinho da sua agulha, porque ele tem que puxar o seu fio. Então, se ele tiver virado assim, ó. Tem meninas que fazem errado assim, tem muita dificuldade, ó. Aí, ó. Ele puxa a linha, mas não vai puxar do jeito que é mais prático pra você, tá bom? Uma dica aí, que eu gosto, que eu sempre tá dando dica, né, pra quem tá aprendendo agora. Quem tá aprendendo. Aí, deixa no comentário pra mim se você é crocheteiro iniciante, se você já é veterana, tá bom? Deixa aí nos comentários. Agora, meus amores, o que vocês irão fazer? Duas correntinhas, vai repetir um leque aqui. Duas correntinhas, vai repetir outro leque aqui. Duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu. Aí, terminando aqui a carreira, vou finalizar junto com você, pra não restar dúvida. Aí, eu volto com você. Então, vem comigo agora. Prontinho, ó. Fiz aqui o meu último leque. Agora, eu vou finalizar minha carreira com você. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Vou aqui na terceira correntinha de baixo pra cima. E vou finalizar a minha carreira. Com ponto baixíssimo. Então, eu estou aqui com o meu quadradinho. Tá vendo? Assim. Agora, eu vou caminhar pra dentro do meu leque, com pontos baixíssimo. E vou repetir um leque após o outro. Esses quatro leques aqui agora, meus amores, vai ter... Vai ser o mesmo leque, sem mudar nada. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Até finalizarmos a nossa toalhinha. Só na última carreira, que é a carreirinha do biquinho, do acabamento, que não iremos fazer assim. As demais carreiras, aonde tem leque, vai ser leque. Certo? Então, agora, vamos subir aqui. Três correntinhas. E você sempre vai iniciar assim, com três correntinhas. E sempre vai finalizar com duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do seu leque. Certo? Então, tá bom. Vamos lá. Repetindo o leque. E aí Repetindo o meu leque. Agora, eu faço duas correntinhas. Dentro desse espaço que eu divido um leque do outro, eu vou fazer quatro pontos altos. Feito aqui os meus quatro pontos altos, vou fazer duas correntinhas, laçar a agulha, vim dentro do meu leque e vou fazer outro leque. Então, eu vou fazer três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Como eu falei pra vocês, esses quatro leques irão nos acompanhar até o final da nossa toalhinha. Quando vamos fazer o biquinho final, aí não faremos mais ele. Na última carreira. Prontinho. Prontinho. Tá vendo? Aí, agora, eu vou fazer duas correntinhas e nesse espaço, onde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer quatro pontos altos, como eu fiz aqui. Vou repetir aqui o meu leque. Duas correntinhas, quatro pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas, vou repetir o meu leque. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas, vou aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Combinado? Vou finalizar minha carreira e volto com você. Prontinho. Meus amores, voltei aqui com vocês. Agora, o que eu vou fazer aqui nesta carreira, você vai repetir o mesmo processo, tá? Até completar onze carreiras. Esses quatro pontos altos, eles vão se transformar, tá? Até completar as onze carreiras, eles vão se transformar em trinta e seis pontos. Nós vamos aumentar quatro pontos a cada carreira, tá bom? Vai ser dois pontos do lado direito e dois pontos do lado esquerdo. Dois pontos, quatro pontos a cada carreira. Combinado? Vou fazer esta carreira aqui com você, vou iniciar. Vou iniciar a próxima também, as demais você vai fazer sozinho aí. Ó, terminei aqui, né? Aí, eu vou, como eu falei pra vocês, vou caminhar com ponto baixíssimo até dentro do meu leque e vou repetir o meu leque. Tá bom? Aí, eu vou subir três correntinhas, né? Que equivale o meu primeiro ponto. Faço mais dois pontos altos. Que equivale a metade do meu leque. Faço duas correntinhas e faço mais três pontos altos também, tá bom? Tô falando um pouquinho mais alto, porque como nós estamos com construção aqui do lago de casa. Então, o barulho aqui dos operários, né? Eles estão trabalhando lá e eu tô trabalhando aqui. Aí, pode incomodar aqui o som. Ó, então, três aqui, três aqui e fiz o leque. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou aqui dentro e vou fazer dois pontos altos. Lembra que eu falei que nós vamos aumentar? Dois pontos de um lago, dois pontos do outro. Aumentei dois pontos, fiz dois pontos aqui. Aí, eu vou aqui dentro e vou fazer esses quatro pontos. Um ponto para cada ponto. Aí, aqui, terminando esses quatro pontos, já vou ficar com um total de seis pontos. Eu preciso aumentar quatro pontos. Então, quatro mais quatro vai dar oito. Aqui, eu já estou com seis, faltam dois aqui, ó. Aí, eu faço mais dois. Fiquei com os meus oito pontos. Deu pra entender? Ó, tá vendo? Agora, eu faço duas correntinhas. Vou pra dentro do meu leque, aonde eu vou trabalhar um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Leila, se essa toalhinha eu posso fazer com barbante? Pode fazer, você vai ter que adequar. A receita é a mesma. Você já vai adequar a numeração da sua agulha, com a tensão do seu ponto e o material. Prontinho, ó. Fiz um leque. Olha como ficou. Aí, aqui, de novo, eu faço duas correntinhas, dois pontos altos aqui dentro deste espaço. Faço um ponto alto para cada pontinho desses quatro pontos. Um ponto sobre cada ponto. Completando, assim, seis pontos altos. Só que eu preciso ter oito, que eu vou aumentar quatro pontos a cada carreira. Então, aqui, eu tenho seis, coloco mais dois aqui, total de oito. Aí, eu faço duas correntinhas, vou para dentro do meu leque e trabalho o meu leque. Tá vendo como tá fácil essa carreira? E como eu falei pra vocês, essa toalhinha é super fácil de fazer também. Principalmente pra você aí, do outro lado, que está iniciando, hein? Presta atenção. Ó, agora você vai repetir esse mesmo padrão, que eu fiz aqui, neste aqui e neste aqui. Você vai repetir aqui e aqui. Leque dentro de leque, só isso. Tá certo? Finaliza a carreira. E eu vou mostrar pra vocês como nós vamos iniciar a próxima carreira. Terminando esta carreira. Aí, você vai dar continuidade aí. Eu vou dar continuidade aqui. Depois, fazemos os acabamentos finais. Então, vem comigo. Prontinho, lindos e lindas. Ó, finalizei aqui a minha carreira. Tá vendo? Agora, eu vou dar continuidade. Da mesma forma que eu fiz essa carreira aqui, eu vou fazer as demais. Então, eu vou fazer um leque dentro do leque. Tá? Vamos lá. Vou fazer essa primeira parte aqui com você. Porque, às vezes, quem tá aprendendo, né? Gosta de ver na prática. Quem já tem uma experiência só de eu falar, já pegou aqui. Já tá com a toalhinha adiantada aí, né? Mas, quem ainda tá aprendendo... Vamos lá. Então, aqui eu vou subir três correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto do meu leque. Vou construir mais dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou levantar mais três pontos altos aqui dentro, que é a outra metade do meu leque. E agora, meus amores, eu vou fazer duas correntinhas. E chegamos naquele motivo aqui do centro aqui, né? Entre um leque e outro. Lembrando que nós vamos aumentar quatro pontos altos a cada carreira. Então, comecei com quatro pontos. Agora, eu estou com oito. Então, oito mais quatro vai dar um total de doze. Vou colocar dois pontos aqui e dois pontos aqui. Então, vamos lá. Feito aqui as minhas duas correntinhas. Vou aqui e vou fazer mais dois pontos altos, hein? Que eu deixo espaço de duas correntinhas da carreira anterior. Ó. Agora, eu vou aqui nos oito pontos e vou fazer um ponto, um ponto alto para cada pontinho. Então, não tem segredo, tá? Vou até agilizando aqui, fazendo um pouquinho mais rápido. Só pra adiantar o vídeo, né? Mas, enquanto isso, você já deixa o like pra mim. No final, não esquece de comentar, tá bom? E eu vou deixar uma playlist aí de toalhinhas, que você vai se apaixonar aí, tá? Que pode ser uma toalhinha, pode ser um lindo suplá. Pode ser feito com a linha que você tiver disponível pra você trabalhar. Agora, eu preciso fazer mais dois pontos aqui dentro. Desse espaço, de duas correntinhas da carreira anterior. Aí, eu faço. Terminei aqui, ó. Vou conferir com vocês. Principalmente, quem tá aprendendo agora, sempre confere aí. Porque a gente termina pulando ponto. Normal, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Mas, se você não pega o hábito de contar e conferir, o que vai acontecer? Você vai ficar viciado em errar. Então, toda vez, você vai errar e vai achar normal, tá bom? Então, você conta. Errar é humano? É humano. Aí, você conta pra ver se você errou. Se não errou, bola pra frente. Se errou, desmancha o que errou e continua. Duas correntinhas. Vou aqui dentro e vou fazer o meu leque. Tá bom? Então, nós vamos fazer esse processo de sempre aumentar dois, quatro pontinhos em cada um dos motivos. Sendo dois de um lado, dois do outro. E o leque continuar com o mesmo leque. Nós vamos fazer isso até completar 36 pontos. Que dará um total de 11 carreiras, contando a partir da primeira. Aqui, nós estamos com uma, duas, três, quatro. Já estamos trabalhando a quinta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos começando aqui a trabalhar a quinta carreira. Então, pra 11, faltam mais seis carreirinhas aí. E vai ficar, iremos ficar com um total de 36 pontos. Então, agora, eu vou fazer o meu. E já vou passar com vocês pra como nós vamos fazer a segunda parte aí da nossa linda toalhinha. Vem comigo. Prontinho, meus amores. Já terminei aqui. Voltei aqui, tá vendo? Fiz as minhas 11 carreiras. Estou com 36 pontos em cada um dos quatro motivos. Agora, nós vamos continuar as diminuições. Vamos diminuir de dois de um lado, dois do outro. Até obtermos apenas seis pontos altos aqui. O nosso leque vai continuar sendo o leque. Combinado? Então, vamos lá? Vamos pra nossa aula? Ó. Estou aqui no meu leque. Caminhado já aqui dentro dele. Aí, eu vou fazer outro leque, né? Aí, eu vou subir três correntinhas. Leila, a outra coisa. Leila, eu quero maior. Ou quero menor. É só você continuar no mesmo esquema que nós estamos fazendo aqui. E depois, o tamanho é a metade, mais ou menos, um pouquinho mais da metade que você quer. Aí, você vai e para e começa a fazer as diminuições como nós vamos começar aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Terminei aqui o meu leque. Tá vendo que nós temos apenas um quadradinho aqui? A cada carreira, nós vamos aumentar dois quadradinhos. Então, agora, nós vamos ficar aqui com três quadradinhos. Ao invés de um, vamos ficar com três. Depois, ficaremos com cinco. Depois, sete. E assim, sucessivamente. Como vamos fazer, Leila? Vem comigo. Faça duas correntinhas. Laça a sua agulha. Vai vir aqui nesse primeiro, nesse último ponto aqui, ó, do seu leque. Tá vendo? Desse lado aqui. Vai vir nele e vai fazer um ponto alto. Vai fazer duas correntinhas. Vai laçar a agulha. Vai vir aqui nesse primeiro ponto e vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vai laçar a agulha. Vai vir aqui pular esses dois pontos. Vai no terceiro e vai fazer um ponto alto. Então, agora, nós vamos fazer ponto alto em cada um dos pontos altos, até ficarmos com apenas três pontos altos. Faltando lá. Tá bom? Quando tiver aqui, ó, faltando esses três últimos pontinhos aqui, aí nós vamos repetir essas três casinhas que fizemos aqui. Olha, já estou aqui, ó, faltando apenas três pontinhos. Feito? Faltando aqui três pontinhos, aí eu vou fazer duas correntinhas. Laço a agulha. Pulo dois pontos de base. Vou chegar aqui no meu último ponto. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha. Vou aqui nesse primeiro ponto do leque. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha. Vou dentro do meu leque e vou repetir outro leque. Fazendo três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo local. Então, vamos comigo. Aí, tá vendo, meus amores? Agora, o que nós fizemos aqui, ó. Tá vendo? As três casinhas, como eu falei pra vocês, ó. Três casinhas de um lado. Três casinhas do outro. Pulei dois pontos aqui no começo. Pulei dois pontos aqui. Quer dizer, pulei dois pontos aqui no começo. Pulei dois pontos aqui no final. Tá vendo? O que eu fiz aqui com você nesse quadrante aqui, nesta parte aqui do quadrado, você vai fazer nos outros três. Certo? Aí, eu vou mostrar a próxima carreira pra vocês agora. Que é a mesma coisa, tá? Mas eu só vou mostrar pra não restar dúvida. E depois nós vamos fazer até ficarmos apenas com seis pontinhos altos em cima deste motivo aqui. E dos quatro motivos. Certo? Combinado? Então, vem comigo. Voltei aqui com vocês, ó. Tá vendo? Eu vou finalizar a carreira com você, ó. Fiz aqui os meus 30 pontos, tá vendo? Aí, eu fiz duas correntinhas. Vou fazer meu ponto alto aqui na terceira correntinha desse último leque aqui, ó. Aí, eu faço de novo duas correntinhas. Vou até a terceira correntinha, aonde eu vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Então, ficou assim. Tá vendo, ó? Assim. Ó. Certo? Agora, vamos dar continuidade? Vamos caminhar com ponto baixíssimo. Ó. Ó. Caminhando com ponto baixíssimo dentro do nosso leque, aonde vamos fazer, subir duas correntinhas, duas, opa, fazer um ponto baixíssimo também, né? E fazer o leque que nós estamos fazendo das outras carreiras. Eu vou só iniciar essa carreira aqui com vocês, porque não tem muito segredo pra desvendar aqui, não. Tá bom? Vou dar uma explicação mais detalhada, porque meu amigo, minha amiga que tá aí do outro lado, que tá iniciando agora, eu sei que você precisa dessa explicação. Então, eu vou dar pra, especialmente pra você aí, que dá, que dá do outro lado, que tá iniciando. Ó. Fiz aqui o leque, aí nós vamos sempre colocar um ponto alto aqui, ó. No último ponto. Tá? E quando chegarmos aqui, sempre será aqui no primeiro ponto. Ó. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. Aqui, no primeiro ponto. E aqui no último ponto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Lembra que eu falei que a cada carreira nós vamos aumentar duas casinhas de um lado, duas casinhas do outro? Nós tínhamos uma, ficamos com três. Agora, nós estamos com três, vamos ficar com cinco. Então, vem lá. Laço a agulha. Vou aqui nesse último ponto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha. Vou aqui no meu próximo ponto. Faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha. Vou aqui nesse próximo ponto. Faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha. Vou aqui no primeiro ponto. Faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha. Pulo dois pontos de base. Vou no próximo. E faço outro ponto alto. Então, vamos conferir se eu fiquei com cinco casinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer no ponto alto até chegar lá onde estiver faltando apenas três pontos. Certo? Então, vamos lá? Nós tínhamos aqui 30 pontos, né? Agora, nós vamos ficar, se eu não me engano, com 24 pontos. Não tenho certeza. Chegando lá no final, a gente vai contar pra ver. Tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, meus amores. Ó, fiquei aqui com meus 24 pontos. Como eu havia falado, né? Tava na dúvida, mas foram 24 pontos mesmo. E sobrou três pontinhos aqui. Aí, eu faço duas correntinhas. Laço a agulha. Pulo dois pontos. Vai vir aqui bem no último ponto. Faço um ponto alto. Aí, duas correntinhas. Laço a agulha. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. Já é a minha segunda casinha. Duas correntinhas. Laço a agulha. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. É a minha terceira casinha. Duas correntinhas. Laço a agulha. Vou aqui no primeiro ponto. E vou fazer um ponto alto. A minha quarta casinha. Duas correntinhas. Laço a agulha. E vou trabalhar o leque dentro do leque. Então, vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo local. Finalizando assim o meu leque. Então, deixa eu acabar aqui. Pra te mostrar como que vai ser fácil essa toalhinha aí. Tá bom? Que você pode transformar até em um tapete. Ó. Acabei aqui. Então, você vai repetir. Tá? O que nós fizemos aqui, você vai repetir nos outros dois aqui agora. Os outros três, né? Eu fiz aqui o primeiro com você. Como eu falei, a cada carreira vai aumentar duas casinhas de um lado. Duas casinhas do outro. E sempre vamos diminuir aqui o ponto. Até ficarmos aqui com um conjunto de seis pontos. Aí, eu volto com vocês. Não tem segredo. O segredo é. Ó. Fez aqui o leque. Sempre aqui no primeiro, no último pontinho. Vai ter um ponto alto. Fez o leque. Duas correntinhas. Aí, pula esses dois pontos. Vai aqui no terceiro, um ponto alto. Tá bom? Chegou aqui, ó. Aí, você vai fazendo duas correntinhas. Um ponto alto. Um ponto alto. Quando chegar aqui. Um ponto alto aqui. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui. Duas correntinhas. Aí, pula os dois pontos. E começa a trabalhar. Quando tiver faltando três pontos altos aqui. Você faz duas correntinhas. Pula os dois pontos. Vai aqui no último. E faz um ponto alto. E assim, você vai fazendo. Chegou aqui no leque. Vai repetir o mesmo processo que você fez aqui, ó. Tá certo? Aí, vai ficar com a mesma quantidade de casinha de um lado. A mesma quantidade do outro. Lembrando que. Nós vamos aumentar duas casinhas a cada carreira. E vamos fazer até ficarmos apenas com seis pontos em cada um dos quatro motivos. Combinado? Vou fazer aqui o meu. E agora, eu vou mostrar pra vocês como nós vamos dar continuidade. Vem comigo. Prontinho, meus amores. Voltei aqui, ó. Estou com seis pontinhos em cada um dos motivos. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer mais duas carreiras. Pra dar continuidade e fazer a última carreira do biquinho. Que é um biquinho bem simplesinho. Aqui, ó. Já tomei a liberdade de já caminhar. Pra dentro do meu leque. Fazer o meu leque. Agora, eu vou fazendo duas correntinhas. Vou vir aqui neste ponto. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou no próximo ponto. E vou fazer um ponto alto. Você vai fazer isso até chegar ali nos seis pontinhos. Tá bom? Prontinho, ó. Cheguei aqui. Aonde eu tenho seis pontos altos, né? Aí, eu fiz duas correntinhas. Vou aqui no primeiro ponto. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Ao invés de eu pular dois pontos. Eu vou pular apenas um ponto. E vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto. E vou fazer um ponto alto. Então, aqui agora, vou ficar com dois pontinhos em cima da onde eu tenho seis pontos. Aí, eu faço duas correntinhas. Laço a agulha. Pulo um ponto de base. Vou no próximo. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha. Vou aqui no próximo ponto. E vou fazer um ponto alto. Tá bom? Então, eu vou fazer esse trabalho do mesmo jeito que eu tava fazendo as carreiras anteriores. O que nós vamos mudar agora é a forma que vamos trabalhar nesse conjuntinho de seis pontos. Então, você vai fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto. Duas correntinhas pra separar. Pula apenas um ponto. Faz os dois próximos pontos, que são os dois pontos do meio. Duas correntinhas, pula um ponto e faz um ponto no último ponto. Certo? Então, você vai fazer toda a sua carreira e eu já retorno com você. Vem comigo. Prontinho, ó. Finalizei a minha carreira, tá? Aí, já tive a liberdade de já começar a fazer o meu leque. Vim fazendo aqui a minha... Nos pontos grade aqui, tá? Cheguei aqui no conjuntinho de dois pontos. Tá? Dois pontinhos. Aí, eu fiz duas correntinhas, tá? E nós vamos fazer o quê? Não tem os dois pontos? Entre um e o outro, ó. Assim. Tá vendo como eu tô introduzindo a minha agulha? Aqui, você vai fazer um ponto alto. Essa aqui é a última carreira, tá? Aí, você faz duas correntinhas. Vem aqui no próximo ponto e faz um ponto alto. Duas correntinhas. Lace a agulha, vá no próximo ponto e faça um ponto alto. E assim, você vai fazer por toda a sua carreira da continuidade. Só onde você tem aqui a mudança agora, vai ser o quê? Eu tenho apenas dois pontos. Então, eu vou pôr no meio entre eles. Aí, vai ficar assim. Certo? Você vai finalizar aqui a carreira na terceira correntinha, né? Quando você finaliza com todas as elas. No meu caso, eu vou trocar de cor. Aí, eu vou cortar. Vou queimar a pontinha, tá? E vou fazer o meu acabamento. E vou vir com a minha linha branca. E se você não for cortar, só fazer... Se você não for trocar de cor, é só finalizar na mesma carreira. Pra finalizar, como eu vou trocar a cor aqui, eu vou mostrar pra vocês, pra não restar dúvida, pra você fazer o acabamento, caso você esteja fazendo também com linha de polipropileno. Então, vem comigo. Vamos ver? Pra finalizar, ó. Fiz aqui as minhas duas correntinhas, né? Vou aqui na terceira correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. Dou mais uma puxadinha aqui assim. Vou cortar aqui o meu fio. Puxar aqui o fio maior, tirar. Aí, eu vou vir aqui, puxo bem aqui assim, tá? Agora, vamos lá fazer o acabamento. Vou fazer do jeito que eu faço. Mas, cada um tem um jeito, como eu sempre falo pra vocês. Acabamento, embalagem, tudo isso. Vai de crocheteira pra crocheteira, tá? De artesã pra artesã. Cada uma tem o seu jeitinho, tá vendo? Eu mostro pra vocês, como o jeito que eu tô fazendo. É que, às vezes, quem tá iniciando, precisa ter um norte, né? Aqui, eu vou cortar o excesso. Não muito, ó. Vou queimar aqui. Meu esquerdo tá quase acabando. Tanto que eu usei. Pra vocês terem ideia de quanto pano de prato que eu tô fazendo, que meu esquerdo novinho tá acabando já. Ó, queimei. Aí, tá queimado. Amassei a pontinha. Vou queimar mais um pouquinho. E pra grudar ele aqui no pano. Tá vendo? Cuidado pra manusear esse tipo de material, tá? Cuidado aí. Agora, eu vou pegar a minha linha branca pra fazermos a última carreira. Vem com... Lindos e lindos, tá aqui, ó. A minha toalhinha abertinha, tá? Uma dica que eu dou. A leila minha tá ficando fechada. Porque se a linha de polipropilena, às vezes, ela fica um pouquinho fechadinha. Tem que aumentar a correntinha? Primeiro, você estica ela, tá bom? Aí, você vê se é necessário aumentar a quantidade de correntinha. Provavelmente, não será. Mas, caso o seu ponto ficou muito apertadinho, aumenta a quantidade de correntinhas. Ao invés de trabalhar com uma, com duas, como nós estamos trabalhando, trabalhe apenas com três, tá? Aumente uma correntinha aí. Agora, eu vou começar a última carreira. Vou fazer aqui na cor branca, tá? Pra dar um destaque. Então, eu vou começar aqui, ó. Em qualquer canto, você pode começar. Mas, eu vou começar aqui, bem aqui em terceiro, mais ou menos. Porque eu quero mostrar pra você como que você vai fazer o leque. A parte aqui do leque. Tá certo? Então, eu estou aqui na laçadinha na agulha. Queimei a minha pontinha, tá? Pra não desfiar. Vou vir aqui, ó. Em qualquer um dos buraquinhos e vou fazer um ponto baixo. Feito um ponto baixo, eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Vou laçar a agulha. E aqui dentro, onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer quatro pontos altos. Então, um. Dois. Três. E quatro. Feito aqui quatro pontos. Eu vou pegando esse meu fio, já vou colocando aqui que eu vou cobrindo ele, tá? Vou para o próximo espaço e vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Lace a agulha. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Lembrando que eu tô usando princesa moda, viu? E linha de polipropileno. Você pode usar o material que você tiver aí. Próximo espacinho, repito o processo. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. Leila, o meu ponto é muito folgado. Muito folgado mesmo. Eu posso fazer com apenas três pontos altos ao invés de fazer quatro? Pode sim. Posso fazer com dois? Pode também. Ele vai ficar um pouquinho mais fininho, mas pode, tá? Depende do seu ponto aí. Tá dando um pouquinho assim da luz, né? Que é a linha branca e a linha de seda. Então, ela dá um brilho mais. Agora, vamos trabalhar aqui no leque. No leque, eu vou aqui dentro do leque. Faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Subi duas correntinhas. Vou trabalhar quatro pontos altos aqui também. Aí, aqui dentro mesmo do leque, eu vou repetir o processo. Vou de novo, faço um ponto baixo. Por que eu tô fazendo isso? Pra ficar os meus quatro cantinhos assim, bem bonitinho, tá? Ó, subo duas correntinhas. Laço a agulha. Vem aqui e vou fazer quatro pontos altos de novo. Aqui no mesmo espacinho. Todos os leques, meus amores, vocês vão trabalhar dessa forma, tá? Agora, eu vou direto pro próximo espaço e repito o processo. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Tá vendo como é fácil essa carreira? É só um destaque. Por que eu coloquei a cor branca? É pra dar um destaque, sabe? Mas essa toalhinha, você pode colocar o biquinho que você quiser. Usa a sua criatividade aí. Depois me fala, tá bom? Ó. Então, é só repetir. Só repetir o processo. Certo? Chegou aqui no final. Você vai vir aqui neste pontinho baixo. Vai puxar com ponto baixíssimo. Vai cortar o seu fio e finalizar do mesmo jeito. Aqui, eu vou mostrando pra vocês como que vai finalizar. Tá bom? Então, eu vou finalizar junto com vocês. Pra não restar dúvida. Então, vem comigo. Amores, vamos agora finalizar a carreira? Fiz aqui o meu último, ó. Tá vendo? Um ponto baixo, quatro pontos. Agora, eu vou finalizar aqui. Onde eu iniciei. Vou introduzir a minha agulha aqui. Puxar o meu fio. Dá mais uma puxadinha aqui. Fazer mais uma correntinha. Cortar aqui o meu fio. Vim aqui e puxo mais. Tá vendo? Aí, eu viro aqui pelo avesso. Vou descendo aqui com a minha agulha. Como eu sempre falo, acabamento é uma coisa pessoal, tá? Tô mostrando pra você que não sabe ainda, que ainda não tem prática. Pra você ter um norte. Mas, você vai desenvolver o seu acabamento. Tá bom? Como é com linha de polipropileno. Então, a gente sempre tá usando aqui o fogo, né? Pra poder queimar a pontinha, ó. Eu sempre grudo assim. Cuidado pra não queimar o dedo, tá? Acidentes são inevitáveis. Aconteceu muitos acidentes comigo. Mas, que a gente pode evitar, a gente evita, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês a toalhinha inteirinha. Vem comigo. Prontinho aí, lindos e lindas, ó. Minha toalhinha, ela ficou com essa linha que eu usei. Que foi a princesa moda, tá? Trabalhando com a agulha número 2. Ela ficou com 40 centímetros quadrados. Então, em cada lado dela aqui. Cada ladinho dela, os quatro lados. Está com 40 centímetros quadrados. Olha só. Olha que linda. E eu, na minha opinião aqui, esse detalhe branco aqui. Deu todo o charme que eu precisava aqui ter. Tá vendo? Perfeita, né? Então, por hoje foi só. Não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar esse conteúdo nos seus grupos. Aí, nas suas redes sociais. Por favor. Porque assim, você ajuda aqui o crescimento do canal. Tá bom? Foi um prazer trazer esta aula pra vocês. Fiquem com o nosso grande Deus. Um grande beijo. Um forte abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.